Deixar começar, deixe viver, deixe ficar, deixe estar conversar, ei! Deus me deu motivo, pois eu pago tanto lucro, ela me ignora na esperança. Outback Brasil, neste domingo você vai curtir toda emoção e aventura no campeonato de off-road de Brasília. Tudo sobre paintball e mais imagens especiais da linda cachoeira do Distrito Federal, Itiquira, Outback Brasil, a aventura na TV, domingo, uma da tarde, ofrecimento, BRB, o Banco de Brasília. Programação 10 só na TV Brasília. Canal de Debate, um programa polêmico, intrigante, que vai fazer você pensar. Canal de Debate, em pauta à discussão dos temas locais, os problemas, as soluções, A opinião de gente que entende no programa que está mexendo com a cidade. Canal de Debate, você tem um encontro com a polêmica, toda segunda, às 10h30 da noite. Programação 10 só na TV Brasília. Programação 10 só na TV Brasília. Programação 10 só na TV Brasília.